Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da minha arte para o Guerreiro Draconato, o tema do nosso nono desafio Personagens. E vamos bater um papo também sobre a importância da pesquisa correta. Hoje também será a nossa live revisando os seus desenhos às nove da noite, beleza? Já está agendado aqui, dá uma olhadinha lá, eu te vejo em breve. Porém, antes de entrarmos com tudo nesse assunto, você sabia já que o meu curso de introdução ao desenho está pronto? Disponível e com 50% de desconto? Eu organizei todos os conceitos e técnicas que mudaram a forma como eu desenho rostos, expressões e estilização dos meus personagens. Se você quer realmente começar a desenhar o rosto em qualquer ângulo, esse conteúdo é pra você. Se você é iniciante, se você já é intermediário, se você já sente ali que já consegue fazer, mas quer dar aquela refinada, dá uma olhadinha, porque seja no digital ou no papel, você pode começar a desenhar melhor já. Olha só que frase de efeito, hein? Interessantíssimo, ó que beleza. Galera, esse desafio aqui foi algo bem diferente dos anteriores, né? Porque ao invés de escolher um tema abrangente, né? Só algumas palavrinhas que permitem ali muita variedade, a gente fez algo um pouco mais definido dessa vez, é bem mais definido. Também pelo pedido do meu irmão Michel Freitas, que criou esse personagem para suas sessões de D&D. E, sinceramente, isso tem muito a ver com o dia a dia do profissional que trabalha com desenho, ou criação de personagens, ou qualquer coisa, né? Se você tem qualquer vontade de participar desse mercado, ser capaz de seguir um briefing e produzir o que foi pedido, e ainda assim encontrar formas de ser criativo e produzir variedade, é realmente fundamental. Por isso que eu gostei tanto de oferecer esse desafio aqui pra vocês, algo mais fechado, que realmente ali aperta a gente contra a parede, pra gente realmente ver ali o nosso potencial. Talvez a gente possa variar entre temas mais livres e outros mais assim, de acordo aqui com os desafios. Acabou que ficou um pouquinho demais de tempo, né, nesse? Eu quero fazer outros desafios aí, talvez com um tempinho mais curto e com coisas mais variadas. Eu nem havia pensado, pessoal, antecipadamente, no que acabou sendo uma das atividades mais fundamentais desse projeto aqui. E que não é uma atividade de produção, mas de pré-produção, a pesquisa. Isso mesmo, um personagem com uma definição tão rígida precisa ser pesquisado. Nossa referência principal é Dungeons & Dragons, RPG. E lá, o draconato é uma raça específica de criaturas humanoides, né, com características dracônicas, normalmente sem cauda ou asas, e tudo isso tem que ser considerado. Além de que cada dragão dentro desse universo tem um bafo, né, diferente de acordo com a cor da pele dele, né, ou das escamas dele, os draconatos azuis, como esse que é o nosso desafio, eles são elétricos. Então, eu gostei muito de ver essas relações. E, lógico, isso aqui adiciona no seu trabalho. Consegue dar novas fontes de inspiração pra você construir as coisas. Além de um monte de referências visuais muito legais também, que você encontra procurando essa raça aí, ou em inglês também, que é Dragonborn. Eu também descobri isso pesquisando draconato em português e acabei descobrindo que, em inglês, esse é o nome. E esses são todos detalhes, né, que não existem na descrição. E é por isso que a pesquisa é fundamental. Havia também outras duas condições para este personagem. Ele precisaria de um martelo de guerra e um escudo. E nesse clima de pesquisa que eu já estava, né, já que eu tive que descobrir o que é um draconato, que eu também não sabia direito, eu não sabia se ele podia ou não ter asa, se ele era um dragão ou se ele era só um dragão humanoide, né, o que que tava acontecendo ali, eu decidi também continuar as minhas explorações. E questionei até aquilo que eu já tinha uma ideia pronta, né, como é de verdade um martelo de guerra. Porque, sinceramente, o martelo, hoje em dia, é uma ferramenta de construção, não é uma ferramenta de amacetar crânios humanos. Então, a minha primeira vontade era fazer aquela marreta da lerquina, sabe? Um palito super fino com uma tora gigante na outra ponta. Mas eu realmente queria ir numa vibe mais realista. E não sabendo qual era a versão mais realista, eu fui em um dos canais que eu mais gosto sobre artes marciais medievais, com essa perspectiva histórica mesmo, o Scalagrim. Ele é gringo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo super legal que eu assisti dele, sobre martelos de guerras e outras ferramentas também, né? Realmente instrumentos que eram utilizados em combate, que nossos ancestrais aí utilizaram pra bater na cabeça de todo mundo. E foi nesse momento também que eu decidi que o meu martelo seria bem grande, mas não seria aquela loucura. E eu realmente gostei do resultado. Essas decisões preparam um certo clima de realismo e uma espécie de brutalidade também, que pode não acontecer com designs muito mais exagerados, né? Muito mais malucos. Um exemplo bom disso, de reduzir a loucura, é o filme do World of Warcraft, né? Que fez muito pra redução, especialmente nas armaduras dos seres humanos, né? Que era uma coisa bem mais... E criou algo um pouquinho mais adequado, menos estilizado, ainda inspirado no conteúdo, mas um pouquinho pé no chão. É muito legal esse tipo de coisa também. E eu descobri, vendo esses vídeos do Scalagrim, que o martelo tende a ser um item muito mais fino, muito menor, muito mais sensato do que a gente imagina. Inclusive, ele tem duas pontas. Ele normalmente tem um espeto lá verticalmente, né? Pra você poder fazer um stab na pessoa. Também tem aquela ponta pra você fazer aquela contusão mesmo, né? De bater numa armadura. E mesmo assim, através da armadura, né? Você tem aquele impacto super forte. E também tem uma ponta meio de picareta que você consegue espetar nas pessoas. É uma ferramenta realmente de batalha com múltiplas funções. E é por isso que eu tentei fazer esse aqui. Esse martelo que eu vacilei. Putz, isso aqui é muito mais útil e muito mais interessante do que aquele martelo do Thor, que é um tijolo com cabo, né? Então, eu gostei bastante de fazer isso. Eu nem preciso dizer que eu também queria fugir do Thor com cabeça de dragão, né? Porque é um bicho que tem um martelo e tem poder de choque. Vai virar o Thor com cabeça de dragão. Mas eu não queria fazer isso. Acho que de tanto que eu tentei fugir do Thor, eu acabei acertando no Kratos, né? Foi algo assim que aconteceu. Essas decisões acabaram que me levaram ali pra um design muito parecido com esse visual novo do Kratos. Não só na questão das vestimentas que eu acabei pra decidir, mas também a combinação de uma arma e um escudo que acabou ficando redondo na minha versão também. Meio que ficou ali, né? Eu falei, putz, já que estamos aqui nesse lugar, vamos pegar essa inspiração viking e ver o que a gente consegue fazer. Eu comecei realmente a imaginar se esse meu personagem não poderia fazer parte daquele universo de God of War. E eu gosto de imaginar que ele provavelmente conseguiria se infiltrar ali de alguma forma, né? Uma raça de draconatos no meio daquele lugar, né? Filhos dos dragões. Acho que poderia ter alguma coisa bem legal. As roupas também eu fiz com base em pesquisa. Eu vi cintos, eu vi peças de roupas em camadas, né? Se dependurando ali da cintura. Eu vi armaduras que cobriam canelas. Eu também usei a inspiração de viking, né? Pra fazer o escudo redondo e o tipo de material que ele é feito, né? Ali com madeira, com rebarbas de metal. Um monte de coisa interessante. Além daqueles pequenos ícones e símbolos, né? Que também eu reparei nas tatuagens de God of War, dos personagens de God of War. O Atreus tem esse tipo de tatuagem. E eu vi que realmente é uma espécie de simbologia viking também. Eu decidi, quer saber? Eu vou usar isso daqui como uma referência pra mim. E vamos ver o que é que acontece. Eu acho que foi divertido e eu gostei bastante. Por mais que não seja o cúmulo da originalidade, eu acho que como um exercício, foi muito legal, foi bem desafiador. E acho que os escudos também são um daqueles elementos que no mundo real são bem menos interessantes do que nos jogos, né? No mundo real, os escudos tendem a ser um pouco feios. E uma das coisas que os escudos fazem muito bem é que a ideia dele é diminuir a área de contato exposta, né? A área que pode ser atingida. Literalmente, esconder a pessoa que usa o escudo. E eu vi rapidinho que fazer um escudo num personagem que você quer mostrá-lo é muito complicado porque você acaba cobrindo ele com um negócio. Então eu tentei ali fazer de um jeito que ficasse um pouquinho de lado, né? Um dos braços acabou que, mesmo que eu tivesse desenhado ele, ele acabou que não seria visualizado. Mas isso foi algo que, no final das contas, foi interessante, né? Que ajudou, de uma certa forma, a dar um pouquinho mais de essência pra um personagem. Mas no final das contas é isso, né? A gente sempre vai ter que abrir e fazer algumas concessões durante a sua arte, né? Eu gosto muito de fazer a anatomia dos bichos. Por isso que eu tô reservando aqui também, nesse espaço da direita da arte, reservar aqui um espacinho pra ficar só com esse desenho da anatomia dele e também uma versão da anatomia humana pra eu ter uma ideia do quão grande é esse bicho, né? O quão grande são essas ferramentas de verdade. Porque só de imaginar isso aqui realmente num campo de batalha seria incrível. Outro requisito do desafio era que este draconato segue um clã que idolatra um dragão azul de três cabeças. Então, eu fiz ali também um pequeno símbolo que representava isso no escudo. E essa era outra coisa que tinha, né? No escudo dele tinha um emblema ou alguma outra coisa. Eu fiz várias opções ali, né? Que ficavam um pouquinho malucas ou um pouquinho, né? Estranhinhas demais. Me pareciam muito exageradas, né? Um dragão azul pintado ou coisas assim. E acabei por optar ali fazer um emblema metálico bem delicado, bem pequeno. Nada muito gigantesco. Mas eu gostei bastante. Acho que ficou com aquela vibe mais realista mesmo. Logicamente, pessoal, essa foi a minha estratégia para essa arte, né? Em outro momento, fazendo de uma outra forma, eu poderia pegar um design de um jogo mais estilizado, divertido, com formas mais simplificadas, com coisas mais interessantes. Ainda assim, eu gostei bastante de seguir umas referências mais pé no chão e ver o que acontecia. E esse é um dos grandes pontos de liberdade desse desafio aqui. Você pode decidir o tom e o estilo da sua arte. Eu já conferi muito desenho do pessoal lá e tem muita coisa diferente. Isso que é o legal, né? Acho que esse realmente é o brilho dessa nossa colaboração mútua aqui. É ver o que cada um consegue produzir na sua capacidade e também com suas inspirações, com as suas bases, né? Aquilo que você gosta de fazer sempre tem algo diferente acontecendo por lá. Pessoalmente, esse desafio aqui foi um grande estímulo para a pesquisa de referências e também, não só para buscar e encontrar o estilo, mas para enriquecer os detalhes e a funcionalidade estrutural de tudo que foi feito. Roupas, escudos, até a anatomia do bicho. E esse é um dos motivos do título desse vídeo realmente aqui tentar fazer um martelo de guerra que fosse realmente impactante, que tivesse aquela funcionalidade estrutural que realmente faz sentido. Esse foi um dos meus objetivos com esse desenho aqui, tentar fazer um personagem que realmente se encaixaria em um contexto mais realista. Lógico, é um dragão que anda, então não é lá realista, mas é muito legal ter essa perspectiva. Eu normalmente faço as coisas tudo meio malucas, então eu gostei muito de tentar botar os dois pés no chão e ver o que acontece. E esse é o nosso Draconato Guerreiro azul elétrico aqui com seu escudo e martelo de guerra e, putz grila, galera, eu estou querendo muito produzir algo relacionado com isso em 3D, em breve. É uma pequena atividade 3D, eu acho que sai ainda essa semana, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, fica aqui essa suspeita, né? Essa pequena pulga atrás da olheira para vocês. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui, pessoal. Nos vemos em breve. Valeu e falou!